Música Vai Luquinha Vai no Pelicano agora Vai lá no Pelicano Do Pato Do Pato? É Vai no Pato Vai Luquinha, Pato, Pato, Pato Vamos, Pato Pato, Pato Olha aqui Eu vou escorregar Vai Vamos no sapo Vamos no sapo agora Sapo Vai lá no sapo Vai lá Agora no azul No azul Rápido, rápido Vai Lá na fila Vai Vai Vá Que baguha, mano Não Pense logo Vá segura um pouco Vá Vamos Música Vá 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 Ah, Luque! Sai daí, sai daí! Muito bem! Sai da frente aí, Luque! Muito bem, Luquinhas! Você desceu aquela espanheca grande! Qual? Azul! É! Vai, Luque! Não faz isso, senhor! Não faz isso, senhor! Vai lá, Luque! Vai lá, Luque! Vai lá, Luque! A CIDADE NO BRASIL Muito bem!